Boa tarde pessoal, me torna as paradas novamente hein, tô aqui na pegada aqui rodoanel Vou sair da Jacu Pesca, se eu sou o rodoanel, eu não gravei né, aí tô no rodoanel aqui ó, aqui ó, que vai pro loutoral pela Anchieta, conserva a direita Que é, em sentido de Santos, vai mãe, entendeu, o pessoal vai aqui pela Anchieta aqui Mas eu como eu vou pra São Vicente, eu vou descer imigrante, então eu vou passar batido, conserva a esquerda aqui, não vou entrar, tá vendo aqui a direita aqui ó O pessoal aqui vai Vai aqui ó, saída pra Anchieta aí ó É uma dar dia Oi, coloquei os problemas da慢慢 снимam Pretaipula de lato? Quando eu vou estar e se pareceu, saud A Leandro ficou pesada Ficou pesada Ficou pesada Vou rodar 3km aí nessa chegada da imigrante Aí eu vou gravar aqui O CN está na pegada CN é aqui 1.0 O vestido nervoso Nem medo não Os vestidos Vai que vai O que é que eu sentei com vocês Pode ir O que é que eu estou aqui? O que é que eu sento? Tem que ficar assistida aí ó Aí nós vamos aqui conservar a direita Vamos conservar aqui a direita Aqui, ó Após um quilómetro, saia da rodovia para a rodovia dos imigrantes Depois mantenha a esquerda E aí? O pessoal tava falando, pô, você conhece o caminho, tá aí usando o GPS Sempre bom, né? Por causa dos radars, né? Tô passando aí os radars Sempre aparece um novato aí Aí tá, aí aqui tem um pedagiozinho aqui, ó Saiu de 21? De 2,60 Após 300 metros, saia da rodovia para a rodovia dos imigrantes Depois mantenha a esquerda 2,90 Amentou, era 2,60 Amentou um centavozinho Aí minha copilota aqui já tá Cobrindo Vai falar assim, já não existe mais cavaleirismo Pô, filho, me leva lá e no litoral que o pedágio é por minha conta É, vambora É, vambora A esterrilha, o fogo da esterrilha que manda Ai, é Que lindo Subiu Boa tarde Nada, bom trabalho É, agora tem um de 21 agora, hein? Esse aqui foi baratinho 2,90 Na volta ou sim, não é? Não sei Só um dela Não teve quanto na volta Na volta já tem só 2,90 Aí aqui é o seguinte Conservar a esquerda, sentido Santos, litoral O que vai para São Paulo Tomou o almoço Ele vai parar O que vai ficar O que vai ficar A gente tá achando aí que, na polo Tá achando o som, o som A cara, né? A vermelha, meu beijo , , , , , , , , Eu acho que é verdade Deixar um dia aqui pra André, pegamos dois dias aqui Pegamos ninguém? É o pajetinho e o outro De verdade vem, você só vem no piloto Tá bom? Ai Jesus Nossa Deixa aí Deixa aí Drica, você é porque a sua mãe se preocupa de mandar tanta comida pra você daqui Quer viajar Você não come nada? Eu não come Aí aqui Nossa, já está a rodovia do Rio Grande Vou copiar aí Você está com o monstro É emoção, né? É aquela melodia que você come calma É aquela melodia que você come calma Tá bom? Todos os homens Lançar Para a bandeira esquerda A 800 metros Para a rodovia dos Imigrantes É É Preparar-se para manter a esquerda a 300 metros para a rodovia dos imigrantes A 100 metros, mantenha a esquerda para a rodovia dos imigrantes A função de rodar móvel, dirigindo a 12 quilômetros Música A Represa Viles Andres, você olha bem para aí, para o lado aí, vamos chegar ali, viu? Aqui ó, aqui ó, olha o rio aí Tá vendo aí? Aí pessoal, a Represa Viles aí, ó Você viu que a Multiles do Britão agora, ó, gira para todo lado, ó Aí sim, hein? Gostou? 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 Aí ó, agora é só dar um toque agora, bota para o lugar Gostou? 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 Só essa reta aqui, não tem muito que virar, só a entrada lá, pra pegar pra Penedo lá, que eu vou filmar. Daqui a pouco eu tô chegando a outro pedágio aí, aí quando tiver a entrada do túnel lá, eu volto a filmar. Valeu, pessoal, me dá umas paradas, hein? Curso!